Música Ipupo, nega pegou É a chanopi Música J Landing A me a 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 t a 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 nossa vida é esse é o nosso trabalho que você envia a gente aqui. Você ainda não vai meantar de nato. Eu tenho um trabalho tão pronto de te fazer. Eu não tenho rien de te fazer. Se você consegue mais que isso é que isso vai te fazer. Sim, até agora. Até agora nos próximos dias estamos me saindo. Das são as suas mãos são só para ver a겠다. Ok. Se você quiser pegar essa minha irmã, como eu quero pegar ele, ... Com a sua imagem? Não, não, eu estou comendo a minha filha. Eu vou eu brilhar para tudo isso. Olha aí. Você gostou do que fazer? É isso mesmo, você é brilhante, do que eu falo. Não é por conta do que estava conseguindo. Estas as lindas que estes que estava conseguindo. Obrigado, senhoras e senhores. É isso mesmo! Eu estou dizendo que é isso mesmo? Para mim você não está se preocupando em seu lugar. Mas você não vai se preocupar em seu lugar. Não, eu não vou! Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Eu sou um grande chua. Eu não vou falar isso. Vou fazer isso. Meu Deus, eu não vou fazer isso. Vamos! Eu não vou fazer isso. Que é muito bom e é o que você faz. Então, eu conheço o nosso grupo, meus amigos e a todos eles nos conhecem. Por isso, eles nos conhecem. Eles nos conhecem. Eu, por isso, me ensinamos aqui. A gente vive aqui, eles vivem na escola. A gente vive aqui em casa. Eles vivem na escola. Porque eu conheço a escola. ele fica com seus filhos. Ele fica com seus filhos. Não é assim que o coração está disponível para a gente que realmente não está confiante. – Não é? – Eu não tenho certeza que estou entendido. – Eu não tenho certeza que estou entendendo. – Não é por isso que eu perdi. – Eu não tenho certeza que estivesse entendido. – Eu tivendo de mim. – Muito obrigado, não me você porque a gente não sabe mais. – Eu não sei. Eu não me sei muito. – Eu é tudo bem, nós estamos en�olcendo do nosso diabo. – Eu não acredito, nunca, 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 nunca. Eu não vim para trazer o cossuário. Aquele que ele já fez o cossuário. Ele vai ser mantendo. Quem era grande faz a gente? O que você foi muito diferente? estão aqui! Estou aqui? Estou aqui na minha casa e estamos? Sabi, eu já tive a primeira vez que a gente para esta vizinha, porque não existe um grande que o onze." Até que ele deixou uma esposa de zonas, pois ele não desce meto a gente. Eu fico a vida em casa. A gente vai comer mais um pouco. Eu vou fazer um pouco mais para tudo. Vamos fazer um pouco. Vamos fazer um pouco. Vamos fazer um pouco.